Que o corpo humano é muito complexo, isso ninguém pode negar. Mas existem diversos fatos que você ainda não sabia sobre o nosso corpo. Então vem comigo que eu vou te mostrar 14 curiosidades sobre o nosso corpo que provavelmente você não sabia. Eu sou Diego Freitas e seja bem-vindo ao Imaginário Curioso. Pessoas ruivas têm uma mutação capaz de inibir o efeito de medicamentos analgésicos. Por isso, precisam de mais remédios em caso de alguma dor. Inclusive, essa mutação é capaz de atrapalhar até mesmo efeito de anestesias. Nosso corpo tem aproximadamente 40 trilhões de bactérias, mas temos em média 67 tipos diferentes de bactérias vivendo somente no umbigo. Os dentes humanos são tão fortes quanto os de tubarões brancos. O que acontece é que a gente não tem dentes afiados e nem mandíbulas tão fortes. Seu corpo produz um certo tipo de brilho, mas são luzes parecidas com o infravermelho, que infelizmente são invisíveis a olho nu, com exceção do Eduard Cullen. Que a nossa mão é forte, ninguém pode negar. Mas o que você provavelmente não sabia é que se você perder o dedo mindinho, você perde aproximadamente 50% da força da sua mão. Apesar de representar apenas 2% da massa do nosso corpo, nosso cérebro consome aproximadamente 20% de toda a energia e caloria que geramos diariamente. A adrenalina pode nos dar uma força sobre-humana, e é por isso que em algumas situações extremas, principalmente se for uma situação de perigo, algumas pessoas podem levantar objetos consideravelmente pesados, como carros, por exemplo, e até mesmo conseguir correr a uma velocidade que não conseguiria se estivesse em uma situação comum. Que os ossos do corpo humano são fortes, isso a gente já sabe. Mas o fêmur, que é o nosso osso mais forte, é mais duro do que concreto. E se você quiser ver a parte 1 desse vídeo, vou deixar aqui em cima no card linkado e na tela final também. O ser humano possui mais pelos por centímetro quadrado do que os chimpanzés. A única diferença é que nossos pelos são menores e mais finos. Você sabia que os arrepios servem para diminuir a sensação de frio? Esse mecanismo faz com que os pelos se levantem e criem uma camada de ar que diminui o frio, mas isso só servia para os seres humanos primitivos, que tinham muito mais pelos que nós. Atualmente, isso não funciona mais. Porém, os arrepios podem acontecer por outros motivos, como uma emoção forte. Eu, por exemplo, arrepio ouvindo música. Se isso acontece com você também, escreve aqui embaixo nos comentários para eu ver. Quando você fica muito tempo no banho, na piscina ou mexendo com qualquer tipo de líquido, a pele de suas mãos e pés ficam todos enrugados. Anteriormente, se achava que a pele absorvia o líquido e ficava assim, mas hoje a gente sabe que não é nada disso. Na verdade, o corpo entende que a exposição excessiva à água é como uma situação de perigo e enruga a pele das mãos e dos pés para aumentar a aderência e, assim, evitar algum acidente. A única razão pela qual o seu estômago não é corroído pelo próprio ácido é porque as suas células se renovam mais rápidas do que são destruídas. E, por falar nisso, o ácido do seu estômago é suficiente para corroer até lâminas de barbear. A cada segundo, o seu corpo produz 25 milhões de novas células. Isso significa que, em 10 segundos, o seu corpo terá produzido mais células do que o número de habitantes do Brasil. A temperatura do seu corpo não fica estabilizado o dia inteiro. Ela sobe para próximo de 37,2 graus no fim da tarde e vai caindo até 36 graus durante a madrugada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui em cima nessa lâmpada ou no botão vermelho aqui embaixo para você ficar por dentro de tudo o que sai por aqui. Aqui toda semana tem um vídeo novo feito com todo carinho, especialmente para você. Espero você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau! Tchau!